Gente, vocês não imaginam quantos micos eu já paguei com a língua portuguesa no Brasil e com suas expressões brasileiras no começo da minha vida aqui. E hoje eu vou contar tudinho. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Olga e sou russinha que mudou a vida na Rússia para a vida no Brasil. Fala sério, gente, que no começo, quando eu cheguei no Brasil, eu quase não falava português. E foi muito complicado entender muitas coisas. O que você está falando, moço? Nossa, e o que agora eu preciso responder? O que é vamos combinar? Qual a hora certa para chegar na uma festa? Meus amigos fizeram piadas com as minhas loucuras de gringa e eu fico até tímida para contar todas as confusões que eu tinha com a língua portuguesa. Mas obrigada a Deus que agora eu posso entender jeitinho brasileiro e várias expressões populares. E agora todas as histórias das situações loucas e engraçadas, eu quero contar para todos vocês. Quer descobrir? Primeiramente, fala sério, pessoas. Você não vai nunca descobrir a pergunta brasileira mais complicada para uma gringa russa. Para vocês, isso é tão normal, tão simples, dia a dia. Eu acho que vocês fazem essa pergunta provavelmente 10, 20, 30 anos por dia. Mas primeiros meses da minha vida aqui no Brasil. Essa pergunta quebrava a minha cabeça e eu ficava tipo... E o que é falar? Isso é... Tudo bom? Tudo bem? Sério, gente, porque lá na Rússia as pessoas não fazem perguntas assim. Quando a gente encontra uns aos outros, a gente fala só... Olá, bom dia, boa tarde. Então, como eu não tinha experiência antes e eu não falava tão bem o português, quando as pessoas falavam comigo... Oi, tudo bem? O que eu respondia? Sim. É verdade, se em minha dia estava bom, eu respondia só... Sim, isso é isso. E se em minha dia estava mais ou menos ou eu tinha algumas complicadas coisas, eu respondia... Não. Isso é isso. E eu não falei nada mais porque eu não sabia o que falar. Eu lembro de cara de confusão das algumas pessoas. Por exemplo, algum motorista na Uber. Ou algum vizinho no elevador. Como eu falava para as pessoas. Tudo bem? Não. E agora sinto tanta vergonha. Gente, sério. Porque se alguém me pergunta como eu estou, eu realmente penso... Como eu estou? Tudo bem? Como está o meu dia? Mas agora é claro que eu aprendi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Outra expressão. E tão simples que todas as brasileiras falam. Mas eu já peguei muitos micos. Isso é café e café da manhã. Vocês sabem que eu sou russa. E nós russos são mais pessoas de chá, não de café. Nada contra quem realmente gosta de café. É só coisa cultural. Então, quando algum amigo me convidou para tomar um cafezinho, eu respondi na hora. Desculpa muito, mas eu prefiro chá. E ele começou de rir e explanar para mim que essa só é expressão. A gente pode beber qualquer coisa. Não tem diferença, tipo, só café. A mesma coisa aconteceu com o café da manhã. Para mim foi extremamente difícil aprender e realizar que até as pessoas que bebem suco, de qualquer jeito, chamam isso café da manhã. E eu lembro que até alguém me perguntou uma vez. E eu paro e penso. Eu precisava tomar café hoje. Eu não poderia beber suco, por exemplo. Muitos micos eu tinha com isso. Muitos. Só com o tempo eu aprendi que pessoas podem tomar café da manhã. Sem café. Total. Agora vamos fazer pequenininha pausinha e dar like para este vídeo. Uma outra expressão que eu não poderia entender no começo totalmente. Mas agora eu uso também. Isso é a famosa. Vamos combinar. Essa frase é mágica, galera. Você pode responder para qualquer coisa. Vamos na praia. Vamos combinar. Vamos no 25 de março. Vamos combinar. Vamos no boteco tomar cervejinha e ficar doidão. Vamos combinar. Você pode falar vamos combinar até quando você não vai combinar nada totalmente nunca. Mas no começo, e claro, eu tinha algumas situações desconfortáveis porque eu não poderia entender. Uma situação ótima. Eu ficava no barzinho com algumas amigas. E a gente encontrou outra amiga que convidou nós no próximo dia, na manhã, no Parque Ibirapuera, a fazer alguma coisa muito cedo. Aí os meus amigos falaram. Claro e ótimo, vamos combinar. Então a pessoa foi embora e todos continuaram. Beber, falar histórias. Mas eu já estava preparada de vir para o próximo dia para acordar cedo. E eu falei. A gente precisa parar com cerveja porque no próximo dia precisa acordar cedo. Ninguém entendeu nada porque eu só estou falando isso. E eu falei. Mas a gente falou que a gente vai para o parque amanhã. Só depois as pessoas me explicaram o que significa vamos combinar nessa situação. Tipo, vamos pensar. Talvez outro dia. Sério. Isso é muito louco e universal. As pessoas falam na sua cidade isso também. Para mim é muito louco que algumas expressões no Brasil podem ter algum significado misterioso. Por exemplo, uma coisa que eu nunca poderia entender. Em qual hora eu preciso ir para uma festa. Gente, isso é engraçado e complicado no mesmo tempo. Eu lembro um amigo. Quem falou? Gente, no sábado é meu aniversário. Às 8 horas lá em casa. E o que a Rocinha fez? No sábado, no 8 horas exatamente, eu cheguei na casa dele. E estava completamente vazio. Ele não tinha tomado banho, gente. E ele não finalizou a organização da casa. Gente, aí eu pensei. Será que ele mudou o dia? Será que eu misturei o dia? Será que ninguém mais gosta dele? Ai caramba! Então, provavelmente, primeiras duas horas na casa ficava só eu e ele. Porque as outras pessoas cheguei, tipo, mais ou menos no 10 horas. E isso foi tão desconfortável que parece que ele não espere ninguém às 8 horas. E eu não queria fazer problemas para ele. Eu não sabia essa regra. Porque na Rússia você não pode chegar em outro tempo. Isso é considerado como uma falta de educação. E se alguém fala 8 horas, com certeza todos vão chegar em 8 horas. Eu lembro que depois eu começava a perguntar às pessoas mais claro e direito. Gente, desculpa, eu sou russa e eu não entendo muito bom as coisas do horário aqui no Brasil. Você pode me dizer qual hora é certa para chegar? Como funciona tudo isso? Depois de alguns meses eu entendi que está tudo bem e não precisa correr. Que chegar um pouquinho tarde não é problema, né? Aliás, falando sobre os aniversários. Tem outra coisa que deixou-me um pouquinho em choque. Que eu não preciso levar as presentes para os aniversários. É claro que eu não posso falar sobre a toda Brasil, sobre todos os brasileiros. Mas ao menos eu encontrei isso aqui em São Paulo com os meus amigos. Várias vezes eles falaram. Olga, relaxa, não precisa levar as presentes. Eu lembro como eu fui candidata para algum aniversário de uma pessoa que eu não conheço muito. E eu fiquei tão preocupada. Nossa, o que eu vou levar para ela? Eu não conheço ela direito. Não sei o que ela gosta. Eu acho que é melhor não ir. Mas então meus amigos me explicaram que não precisa levar nada. Pode só pagar algumas cervejas na bar ou pagar sua cerveja e tudo pronto. E o aniversariante não vai ficar triste ou pensar mal sobre mim. Na Rússia isso é muito diferente. Porque para as pessoas, às vezes, se você não tem presente, isso é tipo quase risal para não ir para o aniversário. Desculpa, mas não posso ir para o seu aniversário. Eu não tinha tempo para comprar os presentes. Muita desculpa, feliz aniversário. Vocês acreditam nisso? Porque na Rússia, o dono da casa para o aniversário casinha muitas coisas. E prepara todas as bebidas para todas as visitantes. Então as pessoas convidadas sintam muito para trazer alguma coisa, para agradecer. Então no começo eu ficava muito nervosa para chegar no aniversário com meus mãos vazios. Eu ainda não sei o que pensar sobre essa regra. Porque eu gosto de dar os presentes e receber presentes também. Então eu acho que quando é meu aniversário eu prefiro regra russa. Falando sobre roles também. Roles. Tem outra coisa que eu precisava de ajuda das brasileiras me explicar como funciona. Porque no começo, quando alguém convidou mim em alguma festa ou evento e eu sabia que eu não posso ir. O que eu falava? Desculpa, não vou poder. Eu já tenho outros planos. Mas eu percebi que todas as pessoas sempre falam. Sim, a gente vou. Com certeza. Até quem eu sabia que vai viajar ou vai trabalhar nesse dia. Então eu não poderia entender o que responder. Provavelmente eu respondo alguma coisa errada. Eu perguntei, claro, meus brasileiros amigos. Tipo, gente, por que você responde se você vai? Mas você até não vai ficar na cidade nesse dia. E eles me explicaram que você pode falar, sim, eu vou. E depois você pode decidir. E os planos sempre podem mudar. Sério, você até pode pensar que eu sou maluca. Mas na minha cabeça, se alguém vai me convidar e eu não vou para a festa. Essa pessoa vai ficar afindida. Porque eu prometei. Na Rússia, se alguém vai convidar você, por exemplo, no aniversário. E você vai falar que você vai para a festa. Mas você não vai e não dá alguma explicação séria. Provavelmente as pessoas não vão convidar você de novo. Porque a dona da casa sempre precisa saber quantas pessoas vão na festa para cozinhar e preparar bebidas para todos. Então eu sempre ficava canfusa e preocupada. Tipo, o que eu preciso responder? O que se eu vou, vou. O que se eu não vai. Porque eu sempre queria falar para as pessoas a informação certa. Gente, obrigada a Deus que agora todas essas perguntas, essas coisas para mim são normais. E eu posso falar dia a dia absolutamente livre. E você, você já passou algumas situações similares em alguns outros países também? Ou você viu outras gringos ficarem malucas com algumas situações aqui no Brasil? Conta tudinho para mim nos comentários e um beijo no coração a todos vocês brasileiros. Tchau, tchau!